E esse mequino, e meu carinho, pronto e feliz, e pronto e feliz. E meu amore, eeeh, da minha culpa no céu, e pronto e feliz, e meu amore, eeeh, eeeh, da minha culpa no céu. e me engança, a bem-vindo atuante eu, da minha casa sozinho! da minha casa! ai dá o meu filho da vida, o que é que eu fiz? dá o que eu fiz? eu tô falando, eu tô com a vida! o meu filho da vida, o meu filho da vida, eu tô com o seu, eu tô com o seu, Aquele é só que se vem, já estava na mesma, O que está a vida que se tinha, E eu já fiz, meu próprio Deus. Meu próprio Deus, me amarei, Nasceu meu próprio amor de Deus, Meu próprio Deus, me amarei, E aí Amém.